A gente acabou de ver ali a finalização, eles passaram por nós há pouco tempo o Sérgio falava da questão do Mestre Salle e da Porta Bandeira e fala que a gente brinca da questão do patinete porque nós questionamos, nós abrimos as planilhas para verificar as justificativas de nota de Mestre Salle e Porta Bandeira e nós temos lá a Eliane, que é uma professora e ela tem doutorado na dança de Mestre Salle e Porta Bandeira e ela tem uma linguagem bem rebuscada relacionada a isso então justamente bem na hora que ele estava falando no patinete que inclusive é esse passo que é o bailado da saia de lâmina que vai para os lados era o que a Porta Bandeira estava fazendo aqui, que é a Laís muito bem feito inclusive, parabéns à Academia de Samba Praiana que está fazendo um excelente desfile E percebam, Nilce, percebam, desculpe, o brilho que a Praiana trouxe para a avenida todas as suas alas e tem brilho, tem prata, tem cores fortes isso até então nós não tínhamos visto nessa intensidade na noite de hoje E o bacana é que a Academia se rende à cultura popular estudando os desfiles das escolas de samba eu lembro de uma dissertação de mestrado que faz uma comparação da Luciana Paz, me parece que é a Luciana Paz Luciana Paz, que faz uma comparação entre a bateria da escola de samba e uma orquestra, de que maneira o mestre de bateria é como se fosse o maestro de uma orquestra Então, a Academia também volta os seus olhos para a cultura popular É, porque o Carnaval é uma cultura popular mas que ela é muito rica de conhecimento nato e inato, né, Newton? Então, na verdade, sempre traz algumas curiosidades da Academia para saber como é que se desenvolve isso e para explicar isso de uma forma mais acadêmica Então a gente conhece aí muitas pessoas que trouxeram acho que o Sérgio até em função do SET deve conhecer várias pessoas que trazem o seu trabalho de conclusão fazendo um trabalho de pesquisa e de campo dentro das escolas de samba, né, Sérgio? E outro detalhe, o próprio SET tem recebido nós temos no Rio de Janeiro o professor Felipe Ferreira que é da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro que eles têm mensalmente livro eles têm publicações das questões do meio acadêmico com relação ao Carnaval e nós conseguimos fazer um intercâmbio com o professor Felipe Ferreira e ele tem mandado esses trabalhos mensalmente unindo essa questão do meio acadêmico que cada vez mais é participativo dentro do Carnaval e assim, ó, me permitam eu vou levantar porque eu quero ver essa bateria e essa bateria com certeza vai aprontar alguma coisa aqui à frente aí é mestre, 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 mestre Estevam nem o mestre Estevam que já fez muitos mestres de bateria dentro do Carnaval de Porto Alegre e lá no início eu vinha notando que ele trouxe muitos instrumentos leves já no início da bateria então vem ali alguns ritmistas conduzindo pratos vem os ganzás logo após já vem os tamborins então ele está trazendo os instrumentos leves todos na frente e lá atrás vem os instrumentos um pouco mais pesados e a bateria está chegando aqui próxima ao recuo aonde... bem no meio da avenida e logo já vai entrar num ponto crucial que é a entrada no casulo a Praiana ocupa toda a extensão da avenida já estamos com a comissão de frente quase que no portão e o último carro entra agora lá na área de concentração a Praiana ocupa a avenida a Praiana com direito a paradinha na bateria e a preguiça desenhou a Praiana com direito a paradinha na bateria a vaidade não tem idade nem lugar encontrei lá encontrei lá encontrei lá uma tela onde hoje há de flores eu vou buscar a esperança em cada olhar muito prazer muito prazer e agora eu já estou visualizando aqui do nosso espaço como nós já tínhamos falado a Praiana vem com supapo inclusive tem ali no meio um tradicional ritmista da nossa cidade que é o Lúcio que muitos e muitos anos veio conduzindo, veio junto da bateria de Bambas da Orgia ritmista muito antigo, como os supapos não vieram esse ano ele veio junto com o mestre Estevam trazendo o seu supapo e eu fiquei pensando agora a dificuldade do corpo de jurados né pra esse carnaval do grupo intermediário A e a gente está vendo, está fazendo bonito aqui na avenida do complexo cultural do Porto Seco e a bateria se prepara pra entrar no casulo e eu vi essa viagem, quando um reino na imagem minha preguiça desenhou os paobas conversando com o tempo o menor do meu lamento o meu dia acabou os paobas e eu vi essa viagem quando um reino na imagem minha preguiça desenhou os paobas conversando com o tempo o menor do meu lamento O meu diabo E a vaidade Não tem idade nem lugar Encontre lá, encontre lá Na terra onde usa De implorível buscar A esperança é cada olhar Muito prazer Volta praia Eu quero um princípio Que hoje vai pro samba Especial é o meu lugar É mais um sonho que eu quero alcançar Muito prazer Volta praia Peguei um princípio Que hoje vai pro samba Especial é o meu lugar É mais um sonho que eu quero alcançar E eu falei Eu pretendei Sérgio, você falou Que a Praiana Está nesse momento Ocupando toda a avenida No quesito Do canto Da escola Como é que faz Pra não atravessar Pra que todos cantem Ao mesmo tempo É simples É todo mundo cantar E aí não tem como atravessar Na medida que tu canta Mesmo que tenha algum problema Na avenida É que porventura Uma hipótese improvável Mas que já aconteceu De faltar luz da avenida Onde fira e continua Porque o povo está cantando E o povo que canta A escola que canta Não vai atravessar nunca A Praiana canta A Praiana encanta A Praiana nos toma de emoção Os paobas Começando com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Os paobas E eu vi nessa viagem Eu vou ver de uma imagem Que a preguiça desenhou Os paobas Começando com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Não vai estar de tudo E a vaidade Não tem idade nem lugar Encontrei lá Encontrei lá Não quero aonde Os anos gloridos Buscar A esperança Vem aqui Vamos lá Muito prazer Volta a Praiana Peguei no príncipe Que hoje vai no samba O especial Que é o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar Muito prazer Volta a Praiana Vem no príncipe Que hoje vai no samba O especial Que é o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar E eu falei Eu plantei O time A vela Toda o amor Perfumosa Vem se a capa Perfumosa Foi por aí Para voar E encontrar O amor Que eu deixei No meu caminhar E viajei Perfeita A entrada Da bateria Da academia De samba Praiana Os mulatas Tomaram conta Do espaço Já não vê Mais nenhum Tipo de buraco Na escola Muito bem feito E é uma escola que tem muita simpatia As pessoas recebem Com muito carinho A Praiana A gente pode perceber isso Nas bancadas É verdade As pessoas do carnaval Têm um carinho muito grande Muito especial Até pela tradição Que ela tem dentro do carnaval É uma escola muito antiga Então existe Não só uma questão de carinho Como uma questão de respeito Mestre Estevam Um esperto Como a bateria entrou Foi à frente na avenida Para depois entrar E agora ele faz paradinha Marcada no tempo E na surda E no coração Na batida do coração Ele marca Com a sua mão direita A batida do coração Para retomar o ritmo No tempo certo Mas ele trouxe a bateria Bem à frente do recuo Entendeu? Para que não tivesse problema nenhum Com o canto Com o carro de som E agora como destaque Do segundo carro Da Academia de Samba Praiana Destaque principal Vem Roberta de Deus Esposa do Mestre Estevam Também bambista de coração Verdade Muito bem vestida E trazendo também As cores tradicionais Da Academia de Samba Praiana Verde e Rosa O carro este representa Os gigantes baobás Baobás Que é uma árvore De origem africana E aí está o carro A passista à frente Na alegoria que a gente estava comentando agora E agora a gente vai lá na dispensão Para ver o que está acontecendo Está lá a nossa colega Taís Valdasso Taís Newton A Escola Praiana Homenageia uma das obras mais lidas do planeta Que é o Pequeno Príncipe E eu estou aqui na avenida Nada Mais Nada Menos Com o Pequeno Príncipe da escola E a sua rosa Não só no carnaval Na vida real também Porque esse belo casal aqui ao meu lado São namorados E eu vou começar conversando com a Manuela Que aqui mostrou Não o samba Mas o balé no pé Manuela Há quanto tempo Tu te dedicas ao balé E essa é a primeira vez Que tu descansa na escola praiana Mas ontem Tu também já participaste do grupo especial Ontem eu já participei do grupo especial Pela Imperatriz Na Leopoldina Quando eu representei a própria Imperatriz Ontem foi muito emocionante E hoje é mais emocionante ainda Participar de uma escola como a Praiana Certo Guilherme, como é que é pra te desfilar Aqui em Porto Alegre Diante de um público Olha, a 2ª Brigada Militar Já são 14 mil pessoas nas arquibancadas Bom, é uma emoção única Estar desfilando e trazendo Sendo a frente de uma escola grandiosa como a Praiana É um orgulho e uma honra muito grande Imagino que pra participar da escola Vocês também acabam lendo a obra Quero saber, vocês leram Pequeno Príncipe? Gostaram? Tá sentindo a própria rosa do Pequeno Príncipe, Manoel? Se sentir o personagem, né? Pra dançar bem aquilo e representar bem A gente sempre estuda a história Antes pra poder interpretar o personagem Incorporar ele E essa foi a nossa função aqui Prazer à escola incorporando os personagens do Pequeno Príncipe Eu, Pequeno Príncipe e a minha rosa Certo, obrigada Parabéns e sucesso pra vocês Tá aí o pessoal empolgado E a gente conhecendo personagens da história Através do Carnaval, Newton